Oi gente, tudo bem com vocês amigos e inscritos aqui do canal que eu amo? Hoje estamos aqui no Murder Mystery, é a primeira vez que eu gravo Murder, gente! Murder Mystery 2, nem sei porque 2, não conheci nenhum e não sei como joga. Então, gente, espero que vocês gostem do vídeo, já dá o like, vamos ver o que eu vou ser. Gente, eu sou inocente, eu sei que eu só preciso me manter viva, não preciso fazer nada. Enfim, gente, tem caixa eletrônico aqui, meu Deus, o Murder tá solto. Eu sei que eu tenho que pegar essas moedinhas, isso eu sei. Gente, eu tô com a galera toda da Cal, tá o João, o Neto, o Gabriel, a Lu, a Bruna, tá todo mundo aqui, gente. Bom dia! Vai, passa aí! Bom dia! Ô Lu, você pegou minha moedinha. Eu quero quebrar com você! É o Gabriel? Toma! Ai, quem era? Olha, achei um esconderijo perfeito. Eu pedi, eu só meti uma bala na testa, eu ia falar uma testa lá na bala. Eita, cadê? Vai aparecer aqui, assassino, xerife. Gente, ele tá falando que matou porque eles trocaram de, eles trocaram de skin, eles trocaram de ponta. Então, na real, quem matou foi o Neto, o Neto matou o Gabriel. Aí, gente, eu sou inocente de novo, gente. Agora eu sou inocente. Gente, eu vou seguir antes, é, se eu morrer, é, Angélica. Tá bom, pode me seguir. Cadê você? Ai, gente, gente, é o Tyle, é o Tyle, é o Tyle. Vai lá, Lu, vai lá matar, vai lá. Ai, meu Deus, veio duas pessoas na minha frente aqui, Jesus. Ele matou a Lu e agora ele tá meio que de camper na arma. Ah, entendi. O Neto, vai lá, Neto. Você que... Vai, Neto, vai aí, vai aí. Vai, Neto, você é o herói, Neto. Gente, ele tá ali, ele tá camperando. Entendi, ele tá camperando a arma. Olha aí, como a gente descobre o jogo. É um beco, ele sem saída. Tem como camperar a arma, gente. É impossível pegar a arma. Então, assim, se vocês forem murder, camperem a arma, que eu tô vendo que já dá pra fazer isso. Ok. Eu continuo pegando moedas, feliz da vida. Continuo pegando as minhas moedinhas. Tô feliz. Tô feliz. Gente, o Gabriel não tem muita paciência pra explicar. Aê! Neto herói, gente. Como sempre, ele é muito bom no murder. Neto, um dia você me ensina a ser... Como não? Você ganhou uma, agora ganhou de herói de novo, gente. Lembrando que o Gabriel é o Neto, tá? Então, ele matou o time, gente. Ninguém sabe jogar, véi. Ó o Lucas. Oi, Lucas. Lucas é meu inscrito, gente. Tá, gente. Tô dando a partida. O time é o meu inscrito. Oi, galera. Meus inscritos, um beijo. Pra vocês. Gente, eu tô fazendo... Olha aqui, eu tô fazendo banana em cima da faca. Gente, eu nasci num banheiro. Vou tomar banho. Ai, vou tomar banho. Gente, vou ficar tomando banho. Isolado, tudo nada. Eu tô ouvindo. Muito bom, né? Quem? É, só acho que é o noto. Gente, eu vou pegar as moedinhas. Ó o menino. Ó o menino, gente. Pode começar o vídeo. Mal ele sabe que já tem seis minutos de gravação. Ô, Jesus. Eu tô achando que é a Angélica. Um beijo, Lucas. Já tiraram. Mas... É porque eu descoço moeda aqui. Gente, eu preciso de um lugar pra me esconder. Eu sou rica. Eu tenho uma facada. É algum lugar? Meu Deus. Vou correr. Gente, é a Lu. É a Lu. É a Lu. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu tô escondida. Ninguém vai me achar. Ela tá ficando num quarto escondido. Ela me viu. Ela entrou. Aí, 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 aí. Não, não sou eu. Não é? Mano, o meu senhor não sai. Gente, eu tô escondida. Ninguém vai me achar. Mas é um cara louco. Ele foi em cima do murder. O bo... A... 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 É um cara de verde. Pera, pera. É um cara... Quem é o xerife? Então vai, meu filho. Antes que eu morra. Eu tô procurando ele. Eu tô procurando ele. Ele tá aqui. Aqui. A camiseta verde. Ele tá lá no... Sai. Ai, Angélica. Ele não tá nem aí. Ele só quer me matar. É. Mano, eu sou muito cego. Ai, Deus do céu. Quase que o Neto me atirou. Matou. Aê. Ah, você não matou não. Nossa, gente. Tá difícil aí. Tem dois caras de time. Olha ali. O cara de branco tá protegendo ele. Pra mim perder a arma. Eita. Peraí, eu vou... Acho que é... Angélica. É Angélica. Ai, meu Deus. E agora como é que eu fujo daqui? Como é que eu fujo daqui? Eu não sei fugir. Não. Eu matei sem querer, gente. Eu puxei a arma sem querer, gente. Não era pra ter puxado a arma. Poxa vida. Eu não sou uma boa murder, gente. Sou péssima de murder. Enfim. Mas eu eliminei. Olha só. Tá escrito aqui. Eliminar dos quatro inocentes e ganhei dinheiro. Tá bom, gente. Tá bom. Ganhei. Ganhei dinheiro. Ganhei dinheiro. 2.800. A rádio é com robux. Entendi. Gente, ferrou. Sou inocente. Posso morrer a qualquer momento. Lu, não vem atrás de mim, não. Que você é muito matadora. Até agora eu... Cara... Ai, não. Meu Deus. Deixa eu entrar aqui. Não dá pra entrar, gente, aqui atrás. Deixa eu tentar. Ah, Bruna. Toma vergonha na tua cara. Ela matou primeiro, né? Ela é esperta. Ela matou o mais pró primeiro. Caraca, mano. Ela é muito feliz. Toma vergonha na tua cara. Não, mas... Ela matou o mais pró, filho. Ela é esperta. Ela é o jogo. Ela tinha que matar você. Ela é esperta, sabe jogar. Ela não sabe. Ela foi. Vai, Lu. Ela mete bala na cabeça dela. Calma. Eu tô de ar. Ai, gente. Deixa eu dançar aqui. Eu danço. Enquanto todo mundo morre, se lasca, eu danço. Se ela dança, eu danço. Vou esperar só a vitória, gente. Luísa, usa a cabeça, né, filha? Se ela dança, eu danço. Ai, gente, adorei. Adorei. Ó a docinha, gente. Ó a docinha, gente. Adorei, adorei. É, não sei como assim. Sega, 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 sega. Até lá. Não, a irmã não foi. Gente, o povo se acabando e eu aqui. Se inscrevam no canal. Olha eu, olha eu dançando. Se inscrevam no canal. Dê like. Ah, eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Gente, se inscrevam no canal. Então, mas e daí? Eu vou ganhar. Deem muito like, gente, nesse vídeo. Torçam por mim pra não vir uma facada do nada aqui em cima de mim. E é isso, gente. Tô feliz. Tô satisfeita. Não sabe, não. Tu não sabe, não. E assim, eu vou tentar dar uma vitória pros... Eu vou tentar dar uma vitória pros inocentes, né, gente? Já que eu não fiz nada nesse jogo, não servi pra nada. Ai, eu já dei três, né, agora tu já fez, Angel. Eu já dei três vitórias pros inocentes. Então, agora eu vou tentar, gente. Eu tô tentando aqui dar essa vitória. Gente, ajudar ele queava muito a ganhar. Vai. Então, assim, tô feliz, tô contente. Se vocês gostam de Murder, dê muito like. Gente, entra no grupo Lux Angel pra você ganhar robux. Gente, não esquece que tem que estar no grupo Lux Angel. E vamos dançar, gente. Vamos ser felizes que eu vou ganhar bonito essa partida. Aê! Muito bem. Eu sou pró, gente. Eu sou pró. Ah! Ganhei um bônus de vitória. Isso aí, gente. Tá bom. Então, assim, eu finalizo o vídeo com essa vitória maravilhosa. Um beijo e até o próximo vídeo. Fala tchau, gente. Tchau. Tchau, lindão. Tchau. Tchau.